Here it comes! Boom Shakalaka! Conforme eu falei, apenas jogadores do Boston Celtics dos anos 60 também tem 7 ou mais títulos. Querem a lista? Não? Vocês me conhecem, eu vou colocar de qualquer jeito. Bill Russell é o recordista com 11 títulos em 13 temporadas. Sam Jones é o único que tem 10 títulos, isso em 12 temporadas. Tom Hyson, Casey Jones, Seth Sanders e John Havlicek tem 8 títulos. E junto com o Robert Ory, o Jim Luskutov e o Frank Ramsey tem 7 títulos. Voltando, o Robert Ory foi campeão pelo Houston Rockets, pelo Los Angeles Lakers e pelo San Antonio Spurs. Mas ele jogou por 4 times na carreira, qual que foi o outro? O Phoenix Suns. Foram apenas 32 partidas, 15 como titular, no início da temporada 96-97. Mas como ele chegou lá, o que deu errado nessa passagem pelo Suns, essa é a história de hoje. Começando do princípio. Robert Ory foi a 11ª escolha do draft de 92 pelo Houston Rockets, já se tornando titular logo de cara em um time que estava sendo montado em torno de um cada vez melhor Hakim Olajuwon. Na sua temporada de estreia, 92-93, o Ory teve 10 pontos e 5 rebotes de média em 30 minutos por jogo. Porém, os Rockets foram eliminados nas semifinais do Oeste no jogo 7 para o Seattle Supersonics. Apesar da decepção da eliminação na primeira rodada, nos dois anos seguintes, Robert Ory conseguiria seus dois primeiros títulos na NBA. Em 94, em uma vitória no jogo 7 das finais contra os Knicks de Patrick Ewing. E em 95, os Rockets varreram o Orlando Magic de Shaquille O'Neal e Penny Hardaway, que tinham a melhor campanha da NBA e eram os grandes favoritos. Os Rockets tinham apenas a 6ª melhor campanha no Oeste. Na busca pelo True Pit, em 1996, os Rockets foram varridos pelos Seattle Supersonics de Sean Kemp e Gary Payton nas semifinais da Conferência Oeste. E isso exigiu uma mudança drástica na franquia, que cria mais uma estrela para se juntar a esses últimos anos em alto nível de Hakim Olajuwon e também de Clyde Draxler. E foi aí que Robert Ory foi sacrificado. Para trazerem Charles Barkley, que havia sido MVP da liga 3 anos antes pelo Phoenix Suns, mas que já estava frustrado com tantas eliminações nos playoffs, os Rockets ofereceram um pacotão de jogadores e neste pacotão estava ele, Robert Ory. Do Rockets foram para os Suns os titulares Robert Ory e Chuck Brown, além do promissor armador Sam Cassell e do pivô reserva Mark Bryant. Charles Barkley agora formaria um Big 3 com Olajuwon e Draxler e Ory teria uma sequência de carreira em Phoenix. E foi assim que Robert Ory foi parar no Phoenix Suns, mas afinal o que deu errado lá? Essa é a parte interessante da história. Ao contrário do papel dele no Hilton Rockets, onde ele se aproveitava das marcações duplas em cima de Hakim Olajuwon e ficava posicionado como um spot-up shooter, aquele arremessador eficiente que ele ficou conhecido, no Phoenix Suns o sistema era outro. Treinado por Danny Ant, o time não tinha uma estrela e o início não poderia ter sido pior para Robert Ory. Treze derrotas nos treze primeiros jogos. Sem Charles Barkley, o time ia de mal a pior. Danny Manning, Michael Finlay e o veterano já veterano Kevin Johnson não estavam conseguindo liderar este renovado time do Phoenix Suns e os ânimos estavam exaltados após tantas derrotas no início da temporada e foi aí que aconteceu a grande virada na pequena passagem de Ory pelos Suns. Certo jogo, irritado com o técnico Danny Ant, Robert Ory jogou a toalha na cara do seu treinador. Sim, foi capturado pelas câmeras um jogador jogando a toalha no rosto de seu técnico. Ory pegou dois jogos de suspensão e, posteriormente, sem clima, viria a ser trocado para os Lakers. Cedric Ceballos, que havia sido All-Star em 1995, mas que estava insatisfeito com a diminuição de minutos após a chegada de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant aos Lakers, deixou o time e voltou para o Phoenix Suns, onde havia começado a carreira. Robert Ory, por sua vez, agora era jogador do Los Angeles Lakers. Foram apenas 32 jogos com a camisa do Suns, com médias de menos de 7 pontos e 4 rebotes por jogo. Felizmente, para Ory, a troca foi excelente. Nos Lakers vieram os três títulos de 2000, 2001 e 2002. Posteriormente, pelo San Antonio Spurs, os títulos de 2005 e de 2007. No total, 7 títulos em 16 temporadas na NBA. Ótimas passagens por Rockets, Lakers e Spurs, porém, fica marcado no seu currículo essa passagem conturbada de apenas 32 partidas em Phoenix, que se encerrou com uma toalha na cara do treinador. Duas coisas que eu queria citar antes de encerrar esse vídeo. O podcast que eu faço sobre NBA, junto com meus amigos Marcelo Isidoro e Guilherme Pinheiro, se chama Big Shot Pod por causa dele. O apelido do Robert Ory era Big Shot Bob, por ser um cara que sempre aparecia com grandes arremessos nos momentos decisivos. E como eu e o Gui torcemos para Houston e Lakers, respectivamente, encontramos no Big Shot Bob algo em comum. E um trocadilho com a palavra podcast é aparentemente obrigatório no mundo dos podcasts. Outra coisa que eu queria falar é que no final de semana do All-Star Game, desse ano 2020, em Chicago, eu tirei essa foto horrível com o Robert Ory. Eu odeio incomodar celebridades, mas como o cara era o nome do meu podcast, eu não resisti. Se meu iPhone fosse um pouquinho mais novo, a foto não estaria borrada. Valeu quem assistiu mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Sabiam, se lembram, se lembravam dessa passagem do Robert Ory curta pelo Phoenix Suns? Recados finais, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve no YouTube. Quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka é Bunchakaland. Quem não vê as minhas lives na Twitch do Bunchakalaka, que logo mais eu vou voltar com elas, é Bunchakalive. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Vídeos na tela.